Como ele está? Deve passar dessa noite. Filho, há algo que eu preciso fazer e você tem que ser forte. Do que a senhora está falando? Você lembra quando o papai e o vojeto circuncidaram o Gerson? Você lembra o que eles fizeram? Eu vou fazer a mesma coisa com vocês, tá bem? Agora? Minha filha acha que é o momento? Não pode ser outro dia. Oh, meu amor, é um jeito de salvar o papai. Vocês têm uma pedra afiada? Eu tenho uma que eu uso com as cabras, mas eu acho que não seria... Eu sei que pode ser estranho para vocês, mas eu sei o que estou fazendo e vocês precisam me ajudar, por favor. Por favor. Eu vou pegar a pedra e limpar. Obrigada. Vamos. Gézer, não tenha medo. Viu? O teu pai foi circuncidado. O teu irmão. Gerson me disse que doeu. Doeu, sim. Mas passou. Vai incomodar um tempo. A senhora já fez isso? Eu sou pastora. Estou acostumada com algumas coisas e eu sei o procedimento. Saberei o que fazer. Mas por que agora? Não é perigoso? É uma questão de fé. Depois vocês vão entender. Vamos lá, meu amor. Estou com medo. Eu vou segurar sua mão, tudo bem? Sei que está assustado, mas quando enfrentamos momentos difíceis com fé, vemos que a dor se transforma numa grande bênção. E assim nos tornamos ainda mais fortes, meu filho. Esse é um costume do povo do seu pai. E quem não tiver essa marca, deixa a si próprio e toda a sua família sem a proteção de Deus. Você entende? Tudo bem, mamãe. Eu já sou um homem. Está pronto? Prometo que vai ser rápido. Está bem? Agora fecha os olhos e respira fundo. Ai! Pronto, pronto. Pronto, já passou. Já passou, meu amor. E o pai? Meu marido de sangue, agora o teu filho tem a marca do povo de Deus e toda a nossa descendência perpetuará aliança com o Senhor. Pronto, já passou. Pronto, já passou. O que foi, Zípora? Por que está chorando meu amor? O que foi? O que aconteceu? O que foi? Não, não.